O Brasil lidera o ranking mundial de lipoaspirações. Foram cerca de 275 mil só no ano passado. Médicos alertam que esse tipo de procedimento pode trazer complicações e até levar à morte, como no caso da modelo Luana Andrade, assistente de palco do Domingo Legal. O corpo de Luana Andrade Lopes, de 29 anos, foi cremado nesta quarta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Luana era empresária, modelo e influenciadora. Desde abril deste ano, integrava a equipe do programa Domingo Legal, do SBT, como assistente de palco. É uma perda inesperada de uma menina tão jovem, né? Luana, uma companheira de trabalho maravilhosa, uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. Luana foi internada na noite de segunda-feira no Hospital São Luís, na zona sul da capital paulista, para uma cirurgia estética, uma lipoaspiração na coxa e no joelho. Ela falou, ah, porque eu preciso fazer um procedimento para tirar uma gordurinha do joelho, que me incomoda. E eu não sabia nem o que era. Para mim era uma gordurinha dessas que a gente vai e tira com um bisturizinho. O cirurgião e a anestesista foram contratados pela própria Luana. Segundo a clínica responsável pelo procedimento, a modelo teve embolia pulmonar maciça durante a operação. Ainda de acordo com a equipe, ela sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. A lipoaspiração é o procedimento cirúrgico mais realizado no mundo. É o que indica um estudo da Sociedade Internacional de Estética e Cirurgia Plástica. O documento aponta que no ano passado foram realizadas mais de dois milhões de lipoaspirações em todo o planeta. Um aumento de 21% na comparação com o ano anterior. E o Brasil lidera esse ranking, com mais de 275 mil lipos em 2022. Este cirurgião plástico e professor da Universidade Federal de São Paulo explica que todo procedimento estético traz benefícios aos pacientes, mas os riscos devem ser calculados. Melhora a qualidade de vida, a autoestima, a autoimagem e até a função sexual desse paciente. Os riscos de uma cirurgia plástica estética, eles são muito baixos, mas eles não são zero. Nós temos que fazer uma série de exames pré-operatórios, temos que fazer em locais que sejam bem adequados, hospitais que tenham UTI. Ele explica ainda que existem limites para a retirada de gordura do corpo e que quanto mais procedimentos forem realizados de uma só vez, maior a chance de algo sair do controle. Limitar o tempo é muito importante. Qual que é esse tempo? Nós ainda não conseguimos definir, tá? Mas assim, empiricamente, seis horas de cirurgia, no máximo sete horas assim, não passar muito disso. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.